Cidade mais romântica do que Nova York não existe. Como não, papi? Empata, mas os franceses são chatos e nós somos legais. O Lunópolis. Mato Grosso. Nova York. Viaje no presente do seu amor. A cada 150 reais em compras do Goiabeiras, você concorre a uma viagem pra Nova York. Namorados Goiabeiras Shopping. Presente sempre.